Fala galera, e aí, tudo bem? Você que não me conhece, que é o de paraquedas aqui, já mete o dedo no like e compartilha esse vídeo com toda a gente, é isso mesmo galera. Não me segue no Instagram, vai lá Rodrigo Sângelo Oficial, Méssia Sângelo Oficial. Agora, você deve estar se perguntando por que eu comecei esse vídeo cortando o cabelo. Se é que eu tenho cabelo, né? Mesmo que eu tenha pouco, eu tenho que ter todo o cuidado com o meu cabelo. Eu sou um homem vaidoso galera, eu sou um homem vaidoso. Então já se inscreve no canal, vai compartilhando esse vídeo com toda a gente, ok? Outra coisa galera, está na descrição do vídeo aí, é o contato da assessoria, se você quiser saber uma assessoria, vindo cá para Portugal, escritório respeitado aqui, faz um trabalho de excelência. E para você que pretende fazer a sua cotação para a sua viagem, também nós temos aí na descrição do vídeo, um link para você acessar aí, e ter direito a uma excelente cotação e um excelente preço, né? Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu estou com esse amigo aqui, o Dom José, não é isso mesmo, amigo? Isso. Galera, o que acontece é o seguinte, esse aqui é o Dom, é um cara, um excelente profissional, e vocês sabem que eu admiro a história de brasileiro que quer vencer. Quem quer faz, quem não quer, conta a história, tá? A gente sabe que os brasileiros aqui em Portugal, ou em toda parte do mundo, tem que ser esforçado. E vocês sabem, quando eu encontro uma pessoa esforçada, determinada, e com o propósito de vida, eu faço questão de compartilhar a história dessa pessoa aqui com vocês, meus seguidores. O salão dele fica aqui em Fátima, olha que espetáculo. Quer dizer, você que está aqui em Fátima, já sabe aonde vai cortar o seu cabelo aqui em Fátima. E o cara simplesmente é fera. Olha a decoração do salão dele aí, o Simon Lex Mais vai mostrar para vocês, e daqui a pouco eu volto bater um papo com ele. Tchau, tchau. É o que eu sempre falo, né? Muita gente pergunta, Sângelo, ô Dom José, você que você já está há quanto tempo aqui em Portugal? Dois anos, dois anos. Dois anos, né? Isso. Quer dizer, você chegou aqui em Portugal e começou o seu negócio do zero. Positivo. Ok. E se você não tivesse começado do zero? Você estaria congelado até hoje, né? Estaria congelado. E veio tudo de graça na tua mão, tudo bombejada, né? Não. Eu estou aqui dois anos e cheguei aqui, tive que, comecei a trabalhar na barbearia, depois eu fui para as obras, né? Olha só, mas já chegou aqui sendo profissional. Sendo profissional. É o que eu falo para vocês. Chegou em Portugal sendo profissional, trabalhou numa outra barbearia, depois foi para as obras, mas no caso que você foi para as obras, foi para levantar dinheiro? Levantar dinheiro. Paulo Salão. Positivo. Olha só, quem não tem propósito, é o que eu falo para vocês, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Olha a história do cara. Olha a história dele. Isso é admirável. Chega em Portugal, vai trabalhar de empregado, depois o cara, sendo profissional, porque ele é profissional, faz um excelente trabalho, vai para as obras, levantar dinheiro para montar um negócio próprio dele. Quer dizer, você precisou ter tempo, precisou ter paciência e humildade, né, cara? Sim, sim. Humildade é o primordial aqui em Portugal, né? E trabalhei, cheguei a trabalhar 15 horas por dia aqui nas obras e juntando cada centavo, morando em alojamento das obras e graças a Deus... Quer dizer, teve que morar no alojamento das obras para economizar. Com um ano e meio trabalhando, consegui montar hoje, tendo o próprio negócio, parabéns. Parabéns. E outra coisa, onde você me conheceu? Lá no Toro? Lá no Toro. Lá no Toro? Ele me conheceu lá no Toro. Ele deixou o cartão dele lá, aqui do salão dele, espetacular. O nome do salão, eu vi que é Dom José, não é isso? Oi? Dom José Barbie Shopping. Dom José Barbie Shopping. Ali, galera, o nome ali, Dom José Barbie Shopping. E ele comentou comigo, tá? Ele comentou comigo, poxa, Rodrigão, vai lá, se precisar cortar o cabelo, vai lá, vai ser um prazer te atender. E eu tenho uma coisa no meu coração chamado parceria. E eu tinha que cortar o cabelo, eu falei, pô, eu vou lá no Dom José. Eu vou lá porque o cara é parceiro, o cara é guerreiro, mas daqui a pouco a gente termina essa conversa aí. Pera aí, deixa ele finalizar aqui e depois vocês vão me dizer se ficou bom ou não. Valeu, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epa, rapaz, isso é mesmo bom, hein? Ô, maravilha, eu estava precisando de um negócio desse. Ha, ha, maravilha. muito bom a gente falar que eu quase cochilei aqui top meu amigo top top demais show Prontinho. Ótimo, amigo. Muito obrigado. Então, galera, finalizado o trabalho, olha que coisa linda. Sabe que o Sângelo já era um gato, né? Agora ficou um tigre. Olha que maravilha, galera. Olha, me sinto novo, um novo homem rejuvenescido. E antes que você faça algum tipo de comentário, dizendo que, ah, o Rodrigo tá fazendo muita propaganda agora, ou coisa do gênero, você que me segue, você me conhece, tá? Eu pedi, tá, pro Dom José aqui do Barbie Shopping, pelo trabalho que ele faz, por eu conhecer ele e ver que é um excelente profissional, eu pedi pra ele se eu poderia gravá-lo cortando meu cabelo e mostrar o ambiente dele. Eu gostei muito, peraí, o Simon Lex tá me ajudando? Mas eu gostei muito do ambiente dele, galera. Eu achei muito, muito diferente mesmo, sabe? A forma com que ele trabalha, a técnica que ele utiliza, sabe? A forma com que ele trabalha aqui e principalmente a decoração, os produtos, as dicas que ele me deu aqui, foi assim, algo sensacional. Foi muito bom te conhecer, tá? Foi muito bom conhecer, conhecer a sua história, tá? Saber que você é um exemplo pros imigrantes. Muitos me perguntam, Rodrigo, tem como eu trabalhar em Portugal? Tem como eu abrir o meu próprio negócio? E antes de eu falar pra você que tem como fazer isso, são histórias do meu amigo aqui que faz toda a diferença. Vem pra Portugal, tá? Começou trabalhando como ajudante numa barbearia, não tinha o dinheiro pra abrir o seu negócio. O que que ele fez? Com toda a humildade que eu falo pra vocês, a humildade, meu amigo, é o primordial. Não acha que você vai sair do Brasil e vai cair aqui na sua área e vai começar e vai prosperar do dia pra noite. Tem que respeitar o processo, né? Pra tudo exigir um processo e isso não é só aqui em Português, qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Com a humildade. E não vou falar pra você que é difícil e nem que é impossível, mas quem trabalha? Deus ajuda. Deus ajuda. Aí ó, o negócio é trabalhar. Agora aquela história que tá no Brasil, eu vou chegar aí, eu faço qualquer coisa e tal. E quando chega aqui, tem medo, quer ficar escolhendo trabalhar. Você ficou escolhendo, né? Não. Não teve tempo pra isso não. Não teve tempo pra isso. Mas eu fico feliz de saber que as coisas estão dando muito certo pra você, tá bom? E galera, você que tá aqui na região de Fátima, tá bom? Você que tá próximo aqui, que precisa cortar o seu cabelo, cara, é mesmo profissional. Como é que eu fico bonitão? O Simon tá com ciúme ali de mim, ó. Olha onde é que fica o salão dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó. Tá vendo aquela empresa ali, ó? Trigêmeos aqui em Fátima. Ó. Fica de frente com a Trigêmeos. E você vindo de Fátima pra cá, você vai passar em frente um McDonald's. Uns 300, 400 metros, né? Sim, sim. Uns 300, 400 metros do lado direito, já tá a barbearia do meu amigo aqui. Tá bom? Que top aí, ó. Pode tomar a barbearia toda também, ó. Aí ó. Meu amigo, que sucesso. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Que dê tudo certo pra você. Que você continua nessa garra. Eu também sou um cara que... Os seguidores sabem que eu sou guerreiro. Sim. E eu valorizo muito o brasileiro, o imigrante, que vem pra cá, pra Portugal. Não pra diminuir e nem pra dividir. Sim. Mas que vem, que vem pra somar. Tá bom? Tenho certeza que você vai arrebentar cada vez mais e mais. Valeu, irmão. Galera. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, tá? É... Deixa ele dar um alô pra vocês aí. Tá, amor. Olá. Muito obrigado. E precisamos... Tem o Instagram. Tem o Instagram. É... DomJoseBarbeShop. DomJose. Dom com M. DomJoseBarbeShop. Vai lá no Instagram. Segue lá. Tá bom, galera? E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, já chega se inscrevendo. Compartilha o vídeo com toda a gente. Segue lá. Rodrigo Sanjo Oficial. Mestre Sanjo Oficial. E aqui ó... Toro Grill House. Vai lá no Instagram também. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.